Alexandre XRE300 Chegamos aqui em Piranhas, Alagoas 480 quilômetros de casa Diversos 650 tours de Congarupa Mais dois casais e amigos também em VESI 650 Da outra vez a pousada foi a lei Mesejana 4 anos atrás E aí 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 E ali mudou Agora é Portal dos Canyons E aí 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 Show de bola meu velho Show de bola meu velho Pra descer 480.8 quilômetros de casa E do Essa aqui foi do abastecimento A média 24.4 quilômetros de casa E aí E aí Show de bola Show de bola E aí 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 A gasolina tá barato, viu? É o ventilador, né? Tá ligado? Tá o que? Tá o que? É o ventilador É melhor você deixar o motor desligar, o ventilador, porque economiza a bateria Aliás, quando você desliga a chave, ele desliga Olha aí o alfoge Show! Um desenho curto, até o próximo vídeo